Oi minha gente, hoje vou sair de novo, já estou saindo de novo, de manhã eu fui atrás de emprego, troquei de casaco porque tá muito frio, não achei o emprego certo pra mim ainda, mas se Deus quiser eu vou encontrar um emprego novo. Olha aí gente, tá muito frio, hoje o tempo tá no lado, hoje eu botei um casacão e vamos sair, vamos passear um pouco, eu vou na Palma e Ratimã, vou me encontrar com uma amiga e vou encontrar com a minha outra amiga, que a gente tá fazendo coxinhas e risoles e saudadinhos de mandioca, com a massa de mandioca, nossa como tá frio, olha, então eu estou indo pegar meu saudadinho, e a nossa mãe tá chovendo, tá chovendo um pouco, aqui ela correu de novo, sai, tá muito frio gente, olha, um tanto de luva, touca, casaco, um pouco, Enfim, táả, um tanto frio, se voy aнов, tô frio, eu meull enthusiasts, olha, um tanto rio nãoladı a hora da estação, mas foi em outubro, Eu fui atrás Mas é isso, gente Depois a gente conversa Mas eu fui atrás De um serviço novo Não encontrei Mas em breve Nossa, mãe Eu acho que vai nevar Mas então Em breve Quem sabe eu encontro um novo Serviço Quem sabe em breve Eu arrumo um outro serviço Então Desistir jamais E fica a dica Mesmo que você Vai atrás de um novo serviço E esse novo serviço Não dê certo Para você Não desista Persista E insista mesmo Que tudo vai dar certo Então é isso Tchau Fui